Nós encaminhamos pelo voto sim nas emendas em defesa do choque de gestão desejado pelo prefeito Rodrigo Neves que para quem quiser ver eu vou ter que atualizar, estou pedindo assessoria do gabinete que atualize o discurso gravado em que o atual prefeito Rodrigo Neves diz que vai acabar com todas as secretarias jorais em solidariedade ao prefeito Rodrigo Neves e o seu empenho em enxugar a máquina nós do pessoal com o apoio do governador Bruno Dessa votamos favoravelmente as emendas que tem parecer contrário a esta situação do voto é evidente que essa é uma discussão, porém que a leitura que se fará da nossa atitude será feita por nós, mas por quem nos assiste em tese o voto óbvio seria, já que não conseguimos extinguir todas conforme o desejo manifestado na campanha pelo prefeito Rodrigo Neves nós poderíamos por exemplo, já que ele está extinguindo algumas, que bom, votamos a favor mas nós queremos manifestar que nós somos contrários à manutenção das secretarias regionais e nós vamos encaminhar voto contra, porque nós gostaríamos que todas elas fossem extintas e não concordamos com a extinção parcial acho que isso não resolve os problemas operacionais que servem da nossa crítica às administrações regionais e secretarias portanto nós encaminhamos voto contra ao projeto do mundo o senhor se quer ativar? o senhor se quer ativar? o senhor se quer ativar? eu nunca fui secretário regional mas fui candidato ao prefeito de Niterói em 1996 pelo prefeito a imprensa é que é Vitor Juliano, acho que é Leonardo e Niterói está fazendo uma apetida você tem ouvido? não tem não é? portanto eu defende que em 1996, o problema é o que tem e ele nos criou de futebol candidato ao prefeito e pelo pessoal para isso ainda mais a gente não pode ser de 96 e 2008 uma pelo prefeito e outra pelo pessoal nós defendemos o papel desse o que é chamado hoje de futebol de a nossa instituição para as secretarias regionais criativo então é só pegar e está gravado o programa do PT se não jogar fora porque o PT ainda tem gente que está no início pode pegar a memória do partido e jogar lá no lixo os programas do PT com o candidato Paulo Eduardo em 1956 está guardado até recentemente na sede do PT e os programas do pessoal de 2008 estão aí nós dissemos claramente e fui o que disse nós faríamos eleições diretas com a participação da população de cada uma das regiões para a escolha do administrador regional o pessoal votou não eu não ia falar como era eu ia ter eleição direta não era eleição do prefeito era eleição direta pelo povo se for aí administrar bem-vindo ouro independente de ser vereador ou não ele seria eleito pelo povo de rio ouro para administrar e prestar contas ao prefeito e eu adotaria o programa do pessoal do PT em 1996 eu adotaria de condições operacionais cabeça bem quadrada que é decorrente da minha profissão trabalhei numa empresa em que os serviços de telecomunicações eram prestados com qualidade na Avenida Paulista para o capital paulista ou na Avenida Rio Branco ou na Presidente Vagas para o capital carioca assim como de igual qualidade era prestado no interior na Amazô-Amazonas no sertão na Caatinga a qualidade do serviço de telecomunica é rigorosamente bom em todos os lugares porque tem centralização administrativa com poder e com controle social no caso da prefeitura não faz mal a ninguém então ninguém ninguém pode dizer que é uma contrariedade de natureza pessoal ou direcionada a galo no engarco ou bagueira no barril o problema de poder a Secretaria não tem poder câncer de negar enquanto vereador reclamando reclamando de obra xingando o nocazel xingando o nocazel denunciando o nocazel dizendo de Jorge que prometeu o bairro de Incação o primeiro bairro que contaria por verdade os engenheiros holandeses que dizem para nós que construíram a Holanda roubando terras no mar porque a Holanda construiu o debaixo da linha do mar e não tem inovação no entanto no bairro de Incação do lado da praia tem uma chuva e fica tudo alagado porque nesse que está aí do Incação nesse que está aí de obra atende a necessidade do povo de Itaói então para que servem essas administrações a não ser para ter quatro em quatro anos fazer campanha eleitoral para os titulares eu acho que vários dos vereadores titulares do poder político nem precisa ver vários deles e alguns deles estão errando isso aqui vereador Paulo Henrique que deixou de ser vereador e conviver conosco no tempo o povo falou aqui com a votação que votou a discussão é de outra natureza agora tem uma lógica que é uma lógica da qual nós divergimos secretarias regionais para descentralização operacional e administrativa de investadores de serviços de vato a gente pode estruturar com poder e controle social não é o caso e aí o Rodrigo pode até ter mudado de opinião mas compara o programa do Pertê de 96 as promessas foram agravadas pelo Bruno aqui e que ele tentou reproduzir e nós vamos ver quem mudou de opinião eu não tenho de opinião do jeito que sempre que eu disse para que era uma decepção e passada não falou para mim mas Paulo você disse que fazendo isso fazendo aquilo claro que pode só que nunca será feio e se nunca será feio não merece o nosso apoio presidente por essa razão é que a gente acha que tal qual elas estão ordenadas elas não deveriam continuar existindo essa é a razão do pessoal beijo beijo